Você quer aprender a desenhar qualquer personagem de anime, mesmo que você não tenha materiais caros e nenhum tipo de dom pra desenhar? Então, clica no primeiro link da descrição. Você já tentou desenhar alguma pessoa realista assim? Algum retrato? Se tem dificuldade de fazer isso ou não sabe como fazer um esboço realista, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar uma forma bem simples de acabar com esse problema. Fala galera, João aqui. Nesse vídeo, muita gente pediu, né? Então eu vou estar mostrando como desenhar com a técnica grid, ou seja, como fazer um esboço realista bem simples, usando essas grades aí que eu estou te mostrando agora. E pra que a gente consiga fazer o desenho, primeiro você tem que deixar o like e também se inscrever no canal pra você continuar recebendo vídeo nesse tipo aqui, certo? Deixa o like também porque isso me incentiva a fazer mais vídeos como esse. Mas agora, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte, a nossa imagem tem que ter uma boa qualidade. Quanto mais qualidade ela tiver, melhor vai ser pra gente conseguir capturar os detalhes, porque um rosto tem bastante detalhe, como as expressões, as rugas, esse tipo de coisa. Então pra isso eu separei dois aplicativos que vão te ajudar muito com isso. O primeiro deles é um aplicativo que se chama Pinterest, tá? Lá você pode encontrar várias imagens, tanto o papel de parede pro seu celular, como também imagens de referências, de todos os estilos possíveis. O legal é que ele é de graça e você pode usar tanto no celular como no computador, assim como eu tinha falado. E vem uma coisa bem importante, eu recomendo que você procure pelo nome do ator ou artista que você está querendo desenhar, porque assim é mais fácil de encontrar boas imagens e você consegue encontrar muito mais imagens quando você faz isso, né? Essa é a realidade. Tem um outro também que chama Unsplash, é um aplicativo muito legal também, que você pode estar... De tão alta que a qualidade desse aplicativo, você pode simplesmente imprimir a foto e já separar ela como sua referência. Então é bem mais fácil se você quiser usar. Não tem tanta pessoa famosa, mas é legal pra caramba pra você que quer praticar realismo e quer encontrar imagens com... Um formato maior, né? Uma resolução maior. Tipo HD ou Full HD. Tá, agora que você pegou a imagem de referência e já escolheu seu personagem, inclusive já me fala nos comentários aí, como eu escolhi o Pantera, eu quero saber qual personagem você escolheu pra treinar essa técnica aí. Então qual o seu personagem favorito de Vingadores? Já me fala nos comentários, eu vou gostar de saber. Mas voltando, agora que você já escolheu seu personagem, você precisa pegar a sua folha, que eu vou te mostrar como funciona o grid, né? Como funcionam essas grades aí, como você consegue medir. Primeira coisa que você precisa entender como essa técnica funciona. Já aconteceu com você, você tenta desenhar algum personagem, simplesmente olhando e acaba saindo uma parte estranha, o olho fica pra cima ou mais pra baixo, ou simplesmente o rosto do personagem acaba não ficando muito parecido. Isso é porque sua visão tá ocupada, você tá tentando focar em muitos detalhes ao mesmo tempo. Isso acaba sendo difícil pra quem tá começando. Então o grid é você basicamente separar em quadradinhos menores, então você foca em pontos menores. Então você vai de pouco em pouco, assim você consegue fazer um desenho perfeito, usando as medidas da folha. João, mas como que eu consigo fazer essas medidas aí? Como que eu consigo fazer esse quadradinho? Faz o seguinte, dê o like no vídeo, que aí eu te falo como. É bem simples, pra você conseguir fazer essas medidas, vai depender muito da sua folha. Mas eu vou te mostrar aqui a folha padrão, que provavelmente você deve ter, que é uma folha sulfite A4. Você pode começar com ela pra fazer o esboço. Então você vai pegar uma folha e vai estar medindo. Você vai perceber que a lateral dela vai ter 29 centímetros e alguns milímetros. E também a parte de cima, que é essa que eu tô mostrando aí, vai ter 21 centímetros. Pode pegar sua régua e medir. Qualquer folha sulfite vai ter isso, que for A4, lógico. Aí o que você vai fazer? Você vai precisar fazer as grades, né? Então vamos pra um aplicativo que chama Grid Drawing. Esse aplicativo é bem simples, porque ele tá lá na Play Store e ele é de graça. Ele é muito fácil de usar, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, se você não tá com essa imagem no seu celular, é passar pro seu celular essa imagem. Então quando você entrar nesse aplicativo, a primeira coisa que você vai fazer é configurar ele. Então vai ali na barrinha de configurações, clica ali e vai estar selecionando a quinta opção. Mas antes disso, a gente precisa escolher a melhor qualidade. Então vai lá na primeira opção e coloca a melhor qualidade, que é a última, né? Que é essa última que eu coloquei aí. Depois você vai naquela opção que tá escrito que você quer adicionar essa numeração nas folhas, né? Durante a folha, todos os quadrantes, que é essa quinta opção que eu tô colocando. Só apertar ali, não tem muita dificuldade. E depois você vai entender por que a gente tá marcando isso aqui. Agora, depois que você fez isso, a gente vai estar selecionando a cor das linhas, tá? Então escolha uma cor que dê um contraste entre o seu desenho e também que não fique muito invisível na hora que você for desenhar. Então não tem como escolher uma cor muito escura se o seu desenho tiver muitos tons escuros, tá? Isso é até uma dica pra você. Agora que você selecionou a cor, eu quis escolher azul, né? Esse tom de azul aí. Você pode simplesmente ir ali na parte de baixo, que tá escrito Pixel. O que é o Pixel? É basicamente a grossura das linhas que vão ter. Então eu recomendo que você coloque o Pixel 1, porque assim fica mais fácil, né? De você conseguir enxergar todas as linhas. E elas não vão te atrapalhar na hora de desenhar. Depois disso, é só você apertar ali embaixo, voltar, subir a sua imagem, né? Apertando no ícone ali do lado, você vai escolher a sua imagem de referência, aquele personagem que você escolheu lá no começo do vídeo. Depois que você fizer isso, então agora que você já configurou, a gente já consegue simplesmente apertar ali do lado, e apertar em subir a imagem, né? Você vai carregar uma imagem do seu álbum, da sua galeria. Então você vai pegar a sua referência, colocar ali, e a gente vai colocar as medidas de uma folha. Como a gente escolheu a folha A4, uma folha sulfite comum, você vai colocar no primeiro espaço 29, que vão ser 29 centímetros, e no segundo a gente vai colocar 21, tá? Que no caso é a altura e a largura da folha. Depois é só apertar em grid ali, que ele já vai gerar a grade em todo o desenho. Assim fica mais fácil de você conseguir visualizar. Você pode baixar essa imagem, usar tanto no seu celular, quanto no computador. Agora que a sua referência está pronta, é só você fazer a mesma coisa que você fez com a referência na sua folha de esboço. Então você vai estar marcando de 1 em 1 centímetro, né? Porque os quadradinhos vão ter 1 centímetro cada um, para ficar mais fácil, você conseguir focar nos detalhes. E você vai estar marcando do 1 ao 29 na lateral. E para a largura da folha, na parte de cima, você vai estar marcando 21 quadradinhos, né? Que no caso são 21 centímetros. Então a cada 1 centímetro vai ser um quadradinho. Você vai marcar nas duas pontas, e você pode marcar também nas outras depois. Aí depois é só ir traçando tudo, para ficar tudo quadriculado com 1 centímetro. E depois que você tiver feito essa parte, é só você fazer a mesma numeração. Colocar de 1 a 21 em cima, e também do 1 ao 29 na parte do lado. Assim fica mais fácil você localizar. E como se for essa localização? É basicamente igual batalha naval. Então você vai pegar, e olha só esse exemplo. Se você colocar do 1 ao 5 em cima, e do 1 ao 5 embaixo, só para você ter uma noção, se eu te falar 1 e 5, você vai procurar e vai encontrar essa localização. Você sabe que esse quadradinho, é o quadradinho que você está desenhando. Se fosse um olho de um personagem, ou um pedaço do olho dele, você vai começar nesse quadradinho. Se fosse 1 e 5, e depois 1 e 4, seria esses dois. Entendeu? É basicamente isso. E conforme você vai desenhando de quadrado em quadrado, você vai montando todo o desenho. Assim fica mais fácil, e você não precisa se preocupar com tudo de uma vez. Você vai se preocupar com uma coisa de cada vez. Então você pode fazer isso com todo o desenho. Você pode fazer o esboço dele, usando essa técnica de qualquer desenho, mesmo que ele seja maior ou menor do que eu te falei. Depois que estiver terminado, feito todo o contorno, feito todo o desenho ali, você simplesmente pode pegar essa folha, virar o contrário, e está passando o que? Um lápis atrás. No caso eu usei o 6B, para quem vai perguntar o lápis que eu usei, eu usei o lápis 6B. Você pode pegar e passar em toda a parte de trás da folha, porque assim você consegue passar por cima, né? Porque é bem capaz que você acabe errando na hora de fazer essas linhas, ou na hora de estar ajustando o desenho. Então para não ficar muito borrado e atrapalhar a sua pintura, você vai passar esse grafite atrás da sua folha, vai pegar a folha original, a folha que você realmente vai pintar, vai colocar embaixo, e assim é só você fazer o contorno do desenho. Depois que você fizer isso, pronto, você tem um esboço de um rosto realista completo, para você conseguir desenhar a hora que você quiser qualquer personagem. É basicamente essa a ideia. Então você precisa quadricular toda a folha, quadricular sua referência, tirar essas medidas, porque assim fica bem mais fácil de você conseguir desenhar qualquer personagem realista. Espero que realmente esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Se ele te ajudou, deixa o gostei. Se você é novo no canal, se inscreve. Tamo junto. E agora, confere esse vídeo aí, esses vídeos que eu deixei, que com certeza vão te ajudar. Transcrição e Legendas Pedro Negri